Oi gente, tudo bem? Eu vou mostrar pra vocês um pouquinho hoje sobre a minha ilha que tá sendo instalada filmando pra vocês mais ou menos o processo, porque eu sei que vai surgir algumas dúvidas referente à estrutura tipo de porcelanato, tamanho, o que eu vou colocar na ilha e o que eu não vou, né? Então eu vou tirar essas dúvidas de vocês. Vamos lá? Então gente, como vocês podem ver, ela foi feita toda de porcelanato, na verdade tá sendo feita ainda, né? Aqui na ilha eu vou fazer, eu vou ter duas funções. Três, na verdade, né? A cuba, né? A parte que você lava a louça aqui, a pia. Tá bem suja ainda porque tá sendo instalada, né? E a parte do cooktop, que eu vou colocar um cooktop de quatro bocas aqui mesmo, sabe? A área molhada, né? Da pia. E aqui o cooktop. Esse lado aqui, eu pretendo colocar umas banquetas, né? Uns banquinhos aqui. E ficar com uma... Como que fala? Aqui eu pretendo colocar umas banquetas, né? Uns banquinhos, pra ficar uma parte de alimentação aqui. Nessa parte, ó. Limitação, né? Rápida. Aqui eu deixei a instalação elétrica e o encanamento, né? Caso um dia eu queira fazer, eu colocar cooktop de indução, porque essa era a minha ideia. Porém, né? Por conta de valores, não deu certo. Aí eu vou colocar um cooktop a gás mesmo. E se eu quiser futuramente colocar um cooktop de indução, eu consigo também. Aqui a área molhada, ela tem 1,20. Lembrando que essa minha ilha aqui, ela tem 2,10 de comprimento. Ó. Ela tem 2,10 por 95 e por 1 metro. É isso daí. Aí aqui é a área molhada, né? Da pia. Vou colocar uma torneira gourmet aqui. E aqui, gente, se eu não me engano é aqui, ainda vai um... A minha torre de tomada, que eu já comprei, ó. Ela tá ali toda sujinha. Que ela vai bem aqui no meio, embutida, né? Vai ficar lá pra baixo. E só vai ficar parecendo essa parte aqui, ó. Na hora que daí você clica, ela vai subir, entendeu? Você puxa pra cima e ela sobe. Aqui, agora não dá pra eu fazer isso porque ela não tá embutida. Mas é, então, na ilha vai a cuba, cooktop e a torre de tomada, né? Aí aqui em cima eu vou colocar uma coifa, né? Em cima do cooktop. Ó, vocês podem ver, ela tá presa ainda porque ainda faltam os acabamentos, né? Aqui embaixo foi usado uma estrutura de ferro pra apoiar ela. Porque eu não fiz aquele mureinho, sabe? Aquela mureta que todo mundo faz aqui assim pra apoiar ele em cima. Então, ela foi fixada no chão, ó. Tá vendo? Com parafusos. E fica bem resistente, gente. Esses ferros aqui são bem resistentes. E o porcelanato também, ele é bem grosso, sabe? Então, não tem perigo de cair. Tem muita gente que tem essa dúvida, né? Ela não tem esse perigo de cair. Então, vamos lá. A cuba, eu comprei ela de 60 centímetros. Eu acho que é 62, se eu não me engano. Cooktop de quatro bocas. Sobre o porcelanato, eu comprei porcelanato polido. Eu preciso ver o nome certinho e passar pra vocês. Não lembro se ele é calacata gold, né? Como vocês podem ver, ele tem esses veios dourados. Nossa, eu amo demais. Na minha casa tem vários tipos desse jeito, né? E ele é polido. 1,20 por 1,20. Comprei peças de 1,20 por 1,20. Nessa ilha, no comprimento de 2,10 por 1 e 95 de altura. Foi usado oito peças de porcelanato de 1,20 por 1,20. Gente, vocês não tem noção como ele é grosso. Ele é muito grosso, gente. Vocês não tem noção. Muito grosso. É que vocês não conseguem ver. Muito resistente, sabe? Eu amei demais, demais, demais. Provavelmente, se eu for fazer outra ilha futuramente, vai ser com esse porcelanato. Porque eu gostei muito. Essa medida aqui, ela parece ser meio pequena, né? Mas ela é do nicho do cooktop, né? Então, o cooktop, na verdade, ele vai sobressair, assim, mais ou menos, nessas espessuras, assim. Ele é 40 centímetros. 4 metros, ó. Mas é isso, pessoal. Conforme ela for sendo finalizada, eu vou mostrando pra vocês, tá bom?